O principal ingrediente do fazer arte é a liberdade. Meu nome é Dudu Udi, sou artista de danças e derivantes. Meus trabalhos hoje estão assim, gritando por sensibilidade, por um pouco mais de cura e perdão. A dança foi a habilidade que me fez entender os modos de vida. E eu danço há tanto tempo que eu leio o mundo pelo movimento.